Produtores rurais do Uruguai e Argentina realizaram visita técnica em propriedades assistidas pela EMATER na região central do estado. Confira! Após a visita na Expo Direto, os agricultores familiares uruguaios foram recepcionados no município de Ivorá, pela equipe do escritório municipal e pelos ATERS. Que conduziram a visita a duas cantinas no interior do município. A primeira delas foi a Cantina Nito, onde puderam acompanhar um pouquinho mais sobre a legalização, a produção dos produtos que lá são comercializados e também sobre a história da família do Ângelo Bonetti. Dono da propriedade que hoje produz queijos, pães, geleias, vinhos e sucos. Que puderam ser degustados e também comprados por quem visitou. Ângelo também nos contou um pouquinho mais sobre como foi a experiência de receber os nossos irmãos uruguaios. É gratificante, é maravilhoso. Às vezes, foi o grande sotaque italiano com os nossos irmãos uruguaios. A gente se entende até muito, até razoável bem, porque o espanhol com o italiano, ele tem uma tendência, mas meio, quase, não digo alinhado, mas dá para entender. É muito ótimo, porque ela vem sempre a somar, isso não tem dúvida. A troca de experiência tem só a ganhar, porque tudo que a gente conversou com tantas pessoas de vocês lá, a gente vai, eu vou sempre implementar, vou sempre colocar em prática alguma coisa desse povo que nos passou aqui. Ouvir pessoas da Cantilha, pessoal da Imater, pessoal de, assim, produtores, isso ali, aquela conversa, com certeza a gente vai, assim, sempre aprendendo e botar em prática aquelas experiências que no campo. O pessoal, como turista, é muito gratificante. Eu, me represento aqui, nunca imaginava que um dia, hoje, eu, da minha idade que eu tenho, eu ia ter essa, de aquela maneira simples, humilde, não tenho muita escolaridade, sinto muita dificuldade, mas não vou temer, porque eles me elogiam, me sinto muito valorizado por parte dos nossos visitantes, sim. Na segunda cantina, puderam observar também os processos de fabricação do suco do vinho, que são comercializados lá também, além de uma degustação. No horário do almoço, conheceram o restaurante Ifrateli, localizado no interior de Vorá, recepcionados com um almoço tipicamente italiano do interior. Novidade, até mesmo para quem já tinha visitado o Brasil com o intercâmbio. Três anos. E já fizemos esse viaje com o Aller, a terceira vez que viajamos. À tarde, foram visitadas duas propriedades. Uma voltada à produção de cítricos e a outra ao turismo rural, onde finalizamos o dia com um belo café colonial. E a visita de hoje, preciosa, muito linda, muito acolhedora, as pessoas que nos atenderam, foi maravilhosa. Essa visita só é possível pela parceria entre o Instituto Indra e a Emater RS, que tem longos anos de história. Temos uma parceria muito larga já com a Emater, desde que eu era pequeno. Pequeno ou adolescente, 20 anos, 19 anos. Nós temos aliança com a Emater e aí eu conheci toda a estrutura e o bom trabalho da Emater. E aí começou a conseguir consolidar essa aliança e hoje, já adulto, como agrônomo, trabalhando no Indra, nossa fundação, fazemos esses intercâmbios já assiduamente, ano a ano, com parceria com a Emater, trazendo outros líderes, outros empreendedores de todo o Uruguai para conhecer sempre o que é a conservação de natureza, produção sostenível, conservação de águas e gerar capacitação em vivo, uma aprendizagem vivencial para outros empreendedores e esparcilhar pelo resto do Uruguai e da região também, porque tem gente agora do INTA, por exemplo, da Argentina, mas em outras oportunidades também tem vindo de outros países. Assim que para nós é maravilhoso trabalhar nessa parceria com a Emater, porque nos gera muita confiança. São muito bons profissionais, además de muita confiança para nós, que foi se consolidando no largo desses anos. Isso, simplesmente, a palavra melhor para mim é felicidade, muita alegria. Eu acho que está todo mundo com muita paz, contente e o objetivo que eu queria é ser realizou. Não somente porque nós estamos vendo, sino por intercâmbio de culturas também, de aprendizagens culturais, porque já sabem o saber que cada um tem e como estão compartilhando com o resto da gente que vem da delegação e com vocês. Foram quatro dias e três noites voltadas totalmente para a visita técnica e o entendimento dos assuntos trabalhados. Sem dúvida, uma troca inigualável de experiências entre todos os presentes.